Bote a boca no trombone, vinte e um, zero, três, seis mil. Bote a boca no trombone, entrevista. Agora são sete horas e trinta e cinco minutos, sete e trinta e cinco. Hoje é o dia do garçom, né? Hoje é o dia do garçom. Opa, estamos recebendo aqui nos estúdios a Olga Ferreira, que é a presidente do Sechobar, Sindicatos Empregados do Comércio Hoteleiro, de bares, restaurantes similares de Bauner, Mercambulho e região. Parabéns aos amigos garçãos, né? Esse povo aí que trabalha, né? No médio esforços em atender cada vez melhor a nossa comunidade. Eu acho que essa classe merece e o garçom brasileiro atende muito bem, né? Eu estava vendo aqui, Olga, o relato de uma visitante da Holanda e que fala da diferenciação que tem entre o atendimento do nosso garçom e o atendimento do garçom da Europa. Diz que até em Paris eles tratam mal, eles mesmo contam o dinheiro, já pegam o sanduíche com aquela mão e contaram o dinheiro. Ele diz que aqui não, aqui tudo diferente, com papelzinho. Ela falou que até no botequim do lugarzinho mais esquisito do país, sempre tem um garçom sorridente para te atender. Que legal, né? Legal isso. Bom dia, Elias. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje é um dia festivo para nós, o dia do garçom. E também consideramos dia de garçom e das garçonetes também, né? Que tanto fazem para movimentar a economia do turismo, essa indústria do turismo. E é como você falou, tem um diferencial do nosso atendimento, eu digo que de uma maneira geral, mas principalmente aqui no Sul, que é esse atendimento feito realmente espontâneo, com sorriso, com boa vontade, né, Elias? A gente vê que o nosso profissional é comprometido com a função que ele exerce. Então, a gente também se preocupa com isso. E estamos aí sempre qualificando, sempre aperfeiçoando esse atendimento, né? Para que seja também valorizado, que isso é o que a gente busca. Perfeito. Agora na segunda-feira que vem, dia 15, então vamos botar essa garotada toda, né? Homem, mulher, garçom e garçonete a correr. Vamos correr. Nós vamos aí para a vigésima corrida de garçons e garçonetes, que vai acontecer a partir das 9 horas da manhã, que vai ser a concentração ali na Praça Almirante Itamandaré, e é com o objetivo realmente de comemorar esse dia. Como a gente não pode fazer numa quinta, sexta, um sábado e um domingo, né, Elias? A gente ou faz antes ou depois do dia, que tem que ser numa segunda-feira para que haja bastante participantes. Claro, garçom é que nem padre, né? Só folga na segunda, quando dá, né? Quando dá, não são todos que folgam. Nós andamos aí nas empresas entregando, fazendo convite, né? E muitos falaram, ah, gostaria, mas na segunda-feira eu também trabalho. Então, às vezes pega um outro dia da semana, depende a rotatividade, a escala de folga, né? Premiação desse ano, Olga? A premiação, esse ano não vai ser moto. Opa, todo ano é da moto, né? Todo ano foram durante cinco anos consecutivos motos, né? E esse ano nós vamos dar a premiação em dinheiro. Então, o primeiro lugar, tanto para os garçons quanto para as garçonetes, é dois mil reais. E o segundo lugar, mil reais. E o terceiro lugar, setecentos e cinquenta reais. E tem que fazer inscrição, Elias. Então, nós vamos aí até amanhã, às dezoito horas, ali na sede do Seixobar, na rua 600, número setecentos e onze. Ou também nas nossas subsedes, em Itajaí, Navegantes e Penha. Então, o telefone para melhores informações é no três três meia sete quarenta e cinco quarenta e oito. Que legal, né? Agora, também movimentado foi o campeonato de futebol do Seixobar. Como é? Já terminou, né? Terminou, né? Nessa segunda-feira que passou. Elias deram show os nossos atletas, né? Porque são todos trabalhadores da categoria. Nós iniciamos esse campeonato no dia dezesseis de maio e ele se estendeu até a segunda-feira. Então, o Águas Evento, ali da Praia Brava, foi o campeão. Foi um jogo emocionante. Segundo lugar ficou o Águas da Brava. Ô, Miltinho. Miltinho tá com tudo e não tá prosa, né? Pois é. Ele comanda aqueles dois times, pelo jeito que... Os dois, ali, ali. Pelo que eu me lembro, frequento de vez em quando, quando dá ali na Praia Brava, no Miltinho, é contigo ali, né? O restaurante e o Eventos atrás. Isso, e o Eventos. Então, teve os dois times, eles acabaram se enfrentando no final e o Águas Eventos foi o campeão. Que legal. O Miltinho é companheiro nosso aqui também de décadas, eu diria. Um grande abraço pra ele e parabéns às duas equipes campeãs e vice, né? É, e assim, ele deu toda a atenção também, né, Elias? Porque tem toda uma estrutura, né? E ficou quase que profissional mesmo esse campeonato, o pessoal leva a sério. E o que nos deixa muito grato, Elias, é que a gente atinge o nosso objetivo, que o campeonato, ele é uma confraternização. Então, venceu a disciplina, venceu a confraternização, todas as segundas-feiras o pessoal se encontrava pra conversar, pra jogar uma bolinha. E sempre um pós-temporada, né, pra dar um pouco de lazer também pros nossos trabalhadores. Isso que é importante, a confraternização, né? E aí, como é que tá? Mais alguma novidade? Essa crise que o pessoal fala que atingiu o Brasil, prejudicou a categoria, prejudicou a classe aqui na nossa região? Olha, a crise realmente, ela aconteceu muito forte, agora eu tô vendo o pessoal mais otimista, né? Tanto é que as férias de julho mostraram isso, que teve uma ocupação em relação a julho do ano passado de 46%, então foi muito bom. Não atingiu o turismo, Elias, pelo contrário, a crise, ela ajudou muito o nosso turismo interno, por conta do preço de dólar e do euros, né? Então o pessoal deixou de viajar pra fora, em julho não foram pra Disney, lá em Orlando vieram pra nossa Disney aqui, que é o Parque Beto Carreiro, né? Claro. E pras Serras Gaúchas, as Serras Catarinês, e isso movimentou muito o nosso segmento aqui. É claro que, na nossa categoria, a gente vê que hoje tem bastante procura, antes tinha muito mais oferta do que procura, né? Então, não está faltando mão de obra na nossa categoria e a nossa preocupação, que a gente, agora no mês de julho, nós conseguimos formar e qualificar mais de 100 trabalhadores, concursos de garçom, recepcionista e camareira, para que as pessoas realmente entrem no mercado do trabalho qualificado, para poder se efetivar e não perder seu emprego, né? Legal. Olga Ferreira, sempre é um prazer tê-la conosco aqui, falando dessa importante, desse importante segmento, né? Que é mola propulsora, inclusive, das nossas atividades regionais e do nosso progresso regional também, com certeza. Grande abraço, Olga. Obrigada, Elias, obrigada a todos. Obrigado também por ter deixado aqui o balanço de atividades do primeiro semestre de 2006, do Seixo Bar, vou ler com muito carinho, com muita atenção. Eu sempre sei que tem novidades boas aqui. Grande abraço, Olga. Obrigada.